O que é o Yuri? O que é o Yuri? É, o final! O Yuri! O que é o Yuri? Lá, faz a pegada aí fora! O Yuri! O que é o Yuri? O Yuri? Você vai pra casa aí, bicho! Entra... entra ali! Silvin? Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, Yuri! Vamos mexer ele! Vamos derrubar ele! Isso! Ué! Você comanda a luta! Vambora! 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 Maricão! Tem dois e meio! Vambora! Vambora! Não leva muito tempo aí não! Vambora! Vambora! Matou! Vambora! 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 Vamos embora, faz essa pegada forte aí, vamos puxar ele, chacoalha ele para um lado, chacoalha para o outro. Vamos embora, vamos atacar a verdade, vamos embora, você mexe, ele vai tomar a polícia dele para aí, você mexe, ele vai querer frente, vamos matar, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Yuri. Vamos na bola, fuda, quebra a postura dele, quebra a postura. Isso aí, esse pegado é bom, essa daqui é boa. Aí, bate embaixo, bate embaixo, bate embaixo, vai, bate força mesmo, bate. Vai aqui embaixo, foi, Yuri. Bora, vai. Isso aí, moleque. Olha, ele tem um minuto, viu. Tem 40 segundos, vamos embora, vamos embora. Vamos explodir aí para raspar aí, vamos embora. Vamos embora. Não, não, vamos embora, vamos explodir para raspar aí, viu. Vamos com essa merda dele aí debaixo, hein. Fica essa merda hoje, hein. E agora em casa, veja você, voz. Ele ainda muito vai ter purpose, né. Vai,"V acredito que秒 chama." É, a menInicha", sejável, vai embora. É, a gente tem um minuto que vive, não é o Brasil e não é o Brasil. Ela não quer gente ver se sabe o Brasil da...? Óa a gente attack, tá doing in the Internet. Ele ia ir, tá no Brasil bem. Foi, desconfie de Aleve,opes e Angelcóres. Vai... A melhor Brenda do coreta da CIBA Constraeman. E agora foi. Vai, vai, vai! 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 Aê! Boa! 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 Boa!